Música Passa agora o Link Sebrae. No programa de hoje vamos falar sobre o Palácio dos Campos Elíseos, que vai se tornar um espaço de economia criativa gerida pelo Sebrae, e também em dias de como reestruturar a sua empresa em meio à crise. Ex-sede do governo de São Paulo, o Palácio dos Campos Elíseos agora vai ser gerido pelo Sebrae. O governador do estado, Gerardo Alckmin, passou oficialmente a administração do imóvel nesta sexta-feira ao Sebrae. O repórter Greg Fernandes foi conferir e traz mais informações para nós. Olá, a gente está aqui no Palácio dos Campos Elíseos, na região central de São Paulo, onde o governador de São Paulo, Gerardo Alckmin, acabou de assinar um decreto que repassa a administração desse prédio, que é um prédio histórico, que inclusive já foi sede do governo paulista, ao Sebrae. Aqui vai ser construído um centro de empreendedorismo e economia criativa para startups. Eu estou aqui com o presidente do Sebrae Nacional, Guilherme Afif Domingos, e o diretor-superintendente do Sebrae São Paulo, o Bruno Caetano. Tudo bom, Afif? Qual que é a importância de um espaço para esse, para o empreendedorismo? Olha, ele é fundamental, porque São Paulo, hoje, a cidade de São Paulo, representa 70% da decisão de investimento no Brasil. Então, qualquer investimento no Brasil, a decisão passa por aqui. E o que nós precisamos é trazer o empreendedorismo nascente, aproximá-lo exatamente do investidor, do capital, e ajudá-los a desenvolver aqui, numa situação histórica muito importante, porque nós estamos em um dos prédios principais da história de São Paulo. E nós estamos unindo o passado com o futuro e, principalmente, com a juventude. Isto aqui vai ser um centro muito dinâmico. Bruno Caetano, a falar um pouco do sentimento aí do Sebrae, estar participando de uma parceria tão importante como essa. Muito feliz de estar aqui hoje. Trabalhamos bastante para que a gente pudesse tornar essa ideia realidade. É claro que ainda tem muito trabalho por se fazer. A nossa pretensão é que já no mês de outubro próximo, esse espaço já seja aberto à população e aos empreendedores. E nunca perder de vista que esse é um espaço dedicado ao empreendedorismo. Tudo que aqui for produzido tem que ter como pedra fundamental, como ideia principal, o repasse de todo esse conhecimento, de toda essa criatividade aos pequenos empreendedores de São Paulo e de todo o Brasil. É isso que a gente pretende fazer aqui. Um espaço de concilie criatividade com oportunidade de geração de emprego, de renda e de novos empreendedores. Um espaço de concilie criatividade com oportunidade de geração de empreendedores. Atualmente, a economia brasileira não vai muito bem. As empresas sentem bastante a pena de faturamento e precisam enfrentar essa realidade. Wagner, como que as empresas podem se reestruturar diante da crise? É verdade, é uma situação bem concorrente nos atendimentos que nós prestamos. Então, acho que uma dica importante é que esse empresário faça um levamento das suas despesas. Todos nós sabemos que existem várias delas, faz uma relação dessas despesas, identifica essas despesas em relação ao seu faturamento, separem as pessoas feitas e as despesas variáveis. Com esse processo, você vai conseguir identificar algumas despesas que você pode cortar, alguns gastos que são necessários, se está vendo desperdício, se não, e você começa esse planejamento para reestruturar a sua empresa. E como o SEBRAE São Paulo pode ajudar esses empreendedores? O SEBRAE, eu trouxe uma lista, eu vou ver, porque tem oficinas presenciais e tem um curso de EAD. Então, são ferramentas superlegais para o empresário. Uma, como mapear os processos da sua empresa, é uma oficina, e a administração geral, lições para o dia a dia da sua empresa. Então, são duas oficinas presenciais, duração de 4 horas, que é uma ferramenta importantíssima. Vagre, eu não posso ir no presencial, lá no escritório. Tem um curso de EAD, que se chama viabilidade de planejamento da sua empresa. Então, fique com os empresários, segue o link, para eles acessarem o link. Excelente, obrigado, Vagre. E com a chegada do fim de semana, hora das nossas dicas para inspirar os empreendedores. E a nossa primeira é sobre cinema. Estrelado por Michael Keaton, o filme Fome de Poder conta a história de Ray Kroc, um vendedor de máquinas de milkshakes e se tornou um homem forte por trás da marca McDonald's. O filme mostra como a coragem, a inovação e a persistência precisam estar no dia a dia dos empreendedores, não importa a idade. É um ótimo filme, é legal destacar as características do comportamento empreendedor que a gente está no filme. Exatamente, e a nossa segunda dica é sobre um livro, chamado Em Nome do Pai, que é uma obra que conta a vida do fundador da Rede Patroni. Nele você vai encontrar experiências e ensinamentos de Rubens Augusto Júnior e como ele conseguiu dar vida à maior rede de franquias e egípcia do Brasil. Mais uma opção, eu acho que é uma opção interessante de literatura que você faz para tratar nosso de franquia, nosso de um tão procurado hoje em dia. Excelente, muito obrigado. De nada, obrigado. Por hoje, a gente vai ficar por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, faça suas perguntas aqui nos comentários. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 5h da tarde, em nossa página do Facebook, em nosso canal do YouTube e no Perscope. Muito obrigado a todos, bom final de semana e até segunda-feira. Obrigado.